Quem fizer a Declaração de Imposto de Renda 2015 e tiver direito à restituição deve ficar atento às datas em que os lotes serão liberados. O primeiro será pago em 15 de junho, com prioridade para pessoas de 60 anos ou mais, portadores de necessidades especiais e pessoas com moléstia grave. As demais restituições serão pagas pela ordem de entrega da Declaração em 15 de junho, 15 de julho, 17 de agosto, 15 de setembro, 15 de outubro, 16 de novembro e 15 de dezembro. Saiba mais em receita.fazenda.gov.br.